Fala um pouco dessa final que aconteceu em 1987, o Campeonato Amador da Grande Florianópolis. Realmente chegaram na final os dois grandes times, foram nós e o América, um jogo eletrizante, fizemos um gol logo de cara, uma falta despretenciosa, aí foi jogar a bola na área e não bateu ninguém e a bola acabou entrando. Aí, um a zero para nós, eles conseguiram virar ainda no primeiro tempo. E eu estava no banco de reserva, eu vinha jogando o campeonato todo, mas na final o treinador resolveu me deixar no banco por causa da tática. E faltando 15 minutos eu tirei a roupa, saí do vestiário, fui para o vestiário, estava tirando a roupa já porque eu estava triste, queria jogar. Aí o meu irmão que era o presidente na época, o Sérgio Narracho, chegou e disse, não, volta para o campo lá que tu vai entrar para fazer o gol. Aí eu entrei, faltando 15 minutos e quando faltava 3 minutos eu fiz o gol do empate que levou para a prorrogação. Isso na prorrogação, no segundo tempo faltando 5 minutos o Ceylinha acertou um gol de falta fazendo 3 a 2, que consagrou a nossa equipe campeão deste ano. E você jogou há quanto tempo, Mojax? Lembra quanto tempo? Joguei 13 anos, desde os 15 até os 28 anos. E agora continua assim esporadicamente, né? E pelo que eu estava conversando com o pessoal aqui fora, você tem uma estatística aí na sua carreira, o Marcos gol, essas coisas. Tem, tem. É, desde 1985 eu comecei a anotar os gols. Nos jogos que eu faço, futebol suíço também, né? Que eu participei mais, que eu larguei o futebol de campo porque começou a ter muita violência, né? Aquelas travas de alumínio, eu fiquei com medo, porque eu via a perna quebrada toda hora. E eu trabalhava no banco e o cara do banco gerente disse assim, ó, se tu aparecer quebrado aqui nós vamos te mandar lá para o interior. Aí eu fiquei com medo, larguei o futebol de campo, comecei a jogar só suíço. E aí é onde foi começar, né? Tenho 22 títulos de artilheira de suíço, né? Sempre joguei em grandes times, graças a Deus os caras me escolhiam. Porque além de saber fazer gol, era muito engraçado, né? O pessoal gostava de ter eu no grupo. E hoje eu estou com 4.229 gols com esse gol que eu fiz hoje aqui. Mais gol que o Romário. Tá, mais gol que eles. Eu falei com o Romário. Ele disse assim para mim, o Romário, porra, mas qual é o time da pai que tu joga? O Romário é engraçado, ele assinou para mim quando eu fiz o gol 3.000. E você tem um sobrenome forte, Narraz, né? Isso, isso. Que foi um árbitro aí da grande Florianópolis, né? É, meu pai, meu pai é um exemplo de vida, Gilberto Narraz. Foi 18 anos árbitro, tem o nome da escolinha da Federação Catarinense Futebol, né? Da escola de árbitros, é Gilberto Narraz. O Delfim, agradeço muito a ele. E foi o único juiz que expulsou os 22 jogadores no Clássico, né? Até hoje, aquele memorável 1º de abril de 71. Muito amigo do pessoal aí. Acabei de conhecer o seu Meira ali, que é do América. Ele disse assim, porra, teu pai foi uma excelente pessoa, um cara íntegro. Eu me orgulho muito de ser filho dele. E algo mais a falar sobre a sua trajetória do futebol amador, sobre esse jogo de hoje? Ah, isso aqui é bom demais, né? Isso aqui só traz alegria, rever os amigos, né? Eu andava meio quieto em casa, assim, não querendo sair mais. E saí hoje, graças a Deus, fui abençoado com mais um gol. E saí hoje, graças a Deus. E aí